Tudo bem, você bloqueou uma semana da sua agenda para que nada nem ninguém possam incomodá-lo por pelo menos 4 dias. Você vai jogar videogame por 100 horas seguidas. Mas primeiro, é preciso uma certa preparação. Você vai ao supermercado, coloca uma caixa de energéticos no carrinho, alguns lanches rápidos e fáceis, sem tempo para cozinhar, uma dúzia de sacos de salgadinhos, uma caixa de lanches prontos, pizzas congeladas, outra caixa de energéticos. Você está falando sério, não é? Vamos para casa agora. O mundo dos magos e feiticeiros o espera. Ah sim, é preciso preparar o seu local de jogo, deixá-lo o mais confortável possível. Até mesmo o menor inconveniente será crítico em 100 horas. Bebidas e lanches ao seu alcance? Confere. Telefone no modo avião? Pronto, perfeito. Você está pronto para a sua maratona de 4 dias de jogos. Ei, onde você está indo? Para a cama? Eu já abri o salgadinho. Tá, tudo bem. Provavelmente você quer dormir e acumular o máximo de sono que puder, pois em breve ficará sem dormir por um bom tempo. Levante-se e brilhe. Tome um banho, um belo e saudável café da manhã e vamos à luta. Você liga o jogo. Seu coração já dispara antecipando a emoção. Tudo está indo bem. As primeiras horas voam. O jogo te envolve. Você já não é mais você. Sentado ali na sua confortável casa do século XXI, você se transformou em um mago que viaja por vilarejos e cidades ajudando as pessoas a combater o antigo mal. A cada nova que você completa, mais surgem. E chovem missões secundárias. Você tem coisas para fazer por dias. Isso será moleza. 5 horas jogando. Você já mudou algumas posições na cadeira? É hora de se esticar um pouco. Uau, isso é ótimo, não é? É como se o velho equipamento fosse lubrificado. É hora de voltar ao jogo, mas seu estômago não concorda. Ele pede comida com seu... Bem alto. Mas nós estamos pausando o jogo. Você tem que abater os bandos de orques com uma mão e colocar salgadinhos na boca com a outra. Mas não há nada que um grande mago não dê um jeito. Ok, preciso fazer uma pausa para colocar a pizza no forno e atender a um chamado da natureza. Enquanto você espera a pizza, abre seu primeiro energético. Com suas energias restabelecidas, você está pronto para mergulhar de volta nessa aventura fantástica. Hora 25. Você parece cada vez mais uma pessoa que foi hipnotizada do que alguém que curte um videogame. Missão após missão, masmorra após masmorra, seu personagem está ficando mais forte. Mas seu verdadeiro eu já quase perdeu completamente as forças. Seus olhos se fecham momentaneamente. Mas espere, você tem duas caixas de poção mágica para reestabelecimento. Quer dizer, energético. Vamos lá. 35 horas de jogo. Ei, por que seu personagem não está se mexendo? Você ainda está aí? Oh, oh, pegou no sono. Bem, acho que essa maratona acabou. Mas onde você errou? Acontece que o que o mantém eventualmente acordado também o faz apagar. A cafeína. Sim, ela aumenta seus níveis de energia e concentração a princípio, mas também o desgasta. Sem mencionar todos os alimentos ricos em carboidratos. Uma combinação perigosa que fará você se sentir muito mais sonolento do que antes. Mas, e se eu lhe dissesse que jogar 100 horas é real? Existe até um recorde mundial para a maratona de jogos mais longa. Uma pessoa jogou por 135 horas a fio. Vamos ver como esse cara conseguiu estabelecer esse recorde. O Khan Kaia foi capaz de jogar online por mais de 5 dias. Tudo começou quando sua esposa lhe deu um livro, Guinness dos Recordes. Kaia olhou para a sessão de maratonas de videogame e pensou, bem, eu poderia fazer isso. Então, ele começou a se preparar. Ele elaborou uma estratégia e um cronograma rígido. Pegou emprestado o Playstation do seu filho e transmitiu sua tentativa. Ele também teve muita sorte que seu chefe o deixou transformar o escritório em um QG para quebrar o recorde. As regras para definir esse registro permitem que um participante descanse por 10 minutos a cada hora. Esses minutos podem ser acumulados e usados como um longo intervalo. Esse foi o segredo. O Khan Kaia usou esse tempo para lanches, intervalos para ir ao banheiro e até tirou algumas sonecas de duas horas. Mas, ainda assim, estabelecer um recorde como esse é extremamente difícil. Após 24 horas sem dormir, uma pessoa fica grogue e irritada. Nossas mãos começam a tremer, tomamos más decisões, até nossa percepção do mundo muda. Se você continuar a maratona e ficar acordado por mais 12 horas, começará a sentir fadiga extrema e a ter até problemas com a fala. 48 horas sem dormir podem transformá-lo em um zumbi da vida real. Seu cérebro vai realmente dar micro dormidas, onde você cochila por 30 segundos sem nem perceber. Após 72 horas sem dormir, você mal consegue pensar com clareza. Mesmo uma tarefa simples como colocar água em um copo será impossível para você. Além disso, seu corpo sofrerá sérios danos que não podem ser reparados por um sono saudável de 8 horas. Foi assim que essas poucas horas de sono foram importantes para o Khan. Mas, como ele mesmo disse, dormir não era o principal problema que ele enfrentava. Por volta do quarto dia do jogo, ele começou a sentir dor nos dedos e mãos. Ele não ficou com bolhas ou machucados, mas ainda assim teve que enfaixar alguns dedos durante a tentativa. E o detalhe mais crucial de todos, em todas as 135 horas de jogo, o recordista tomou apenas 3 latas de Red Bull. Ele usou outros truques para ficar acordado. Ele bebeu água gelada e manteve ótimos níveis de fluidos em seu corpo. Não apenas isso, ele se exercitava constantemente sem se distrair do jogo. Isso ajudou a manter seus músculos e o coração em boa forma. Como o Kaya disse, ele não se esforçou ao máximo. Ele manteve sua programação original. Ele comeu, se alongou um pouco e foi ao banheiro como um relógio. E se ele estivesse cansado, ele descansava. Outro segredo para estabelecer o recorde mundial é o ambiente. A tentativa foi bastante pública. Muitas pessoas puderam acompanhar o progresso online. Todos os apoiaram e aplaudiram. Mesmo sua família teve uma atitude positiva em relação à sua loucura. A única coisa com a qual seu filho estava preocupado era com o papai monopolizando o Playstation por tanto tempo. Graças ao seu planejamento e dedicação, este homem conseguiu quebrar o recorde anterior de 120 horas e estabelecer um novo 135 horas e 50 minutos. No final da maratona, o Kankaya estava em 29º lugar na tabela de classificação do jogo. Cerca de 5,1 milhões de jogadores estavam no jogo na época. Quando perguntado se ele gostaria de repetir a maratona, ele disse que ainda havia muitos desafios à frente e que ele tentaria novamente. Mas há outro recorde emocionante no mundo dos jogos. Carrie Swedeck passou por uma incrível maratona de 138 horas jogando Just Dance. Ela vem estabelecendo recordes de dança há quatro anos seguidos. Ela transmitiu toda a tentativa online e arrecadou dinheiro para a caridade. Agora, a Carrie, que é professora de Bakersfield, está inscrita no Hall da Fama dos Videogames em Orwa, nos Estados Unidos. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais e que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.